É porque esse negócio tá meio mal, né? Tá mal isso daí, não tá não? Isso foi horrível! Olá, moça! Olá, moço! Quanto tempo! Você tá sumida, hein? Eu passo por aqui te procurando, não te vejo mais. É verdade, gente. Eu tô sumida pra caramba. Eu tô trabalhando, gente. Eu tô sem tempo. Ah, sim. Que legal. Você tá abrindo umas folhas aí? Que folha é essa aí que você tá comendo, moça? Ai, gente! Você virou vegetariana agora? Comendo pedaço de folha de bananeira? Não! É alguma receita que você vai ensinar pra emagrecer com folha de bananeira? Não! É porque esse negócio tá meio mal, né? Tá mal isso daí, não tá não? Isso foi horrível! Calmou, moça? Sim! Então, agora eu posso falar? Já tá chorando, moça? Eu faço tanto mal a você assim... Ai, não! Isso por um acaso é algum código que você tá mandando pros outros? Não! Pedindo socorro? Não! Eu vou te ajudar, moça! Então, gente... Deixa eu explicar pra vocês... Gente, isso aqui é outra comida típica aqui de Panamá. E se chama tamales. Eu percebi! Não, gente... Tamales mesmo esse negócio aqui que é isso? Não, gente, isso é muito bom. Eu digo que é tabueno... Folha de bananeira, moça? Eu digo que é tabueno. Isso aqui não é uma folha de bananeira. Não é uma folha de bananeira. Isso aqui é uma folha... Olha, eu até vou perguntar, menina, que folha é essa? Mas depois eu explico a vocês. Então, gente, isso aqui é o famoso tamales. Eu gosto muito desse tamales. Ah, tem um negócio aí dentro, né? Sim, tem um negócio aqui dentro. Esse aqui é de carne. Eu sempre peço a ela bem picante. Esse é de carne. Ficou tudo na... Ficou tudo na folha. É porque tá desde cedo aqui na minha bolsa. Hum... Então, isso não é uma folha de bananeira. Tá vendo que não é uma folha de bananeira. É uma folha de uma planta, mamãe. Mas parece folha de bananeira. Sim, parece folha de bananeira. Mas não é folha de bananeira, não. Mas depois eu pergunto à menina que folha... Que raio de folha é essa aqui que eu explico a vocês. E tem de... Frango. Eu ia falar poio. E tem de frango. Gente, eu gosto muito disso. Isso aqui... Eu também vou ficar devendo a vocês como... Não sei se isso... Isso aqui é massa de milho. Parece ser massa de milho. Vamos ver se isso aqui é o de frango. Se eu, que eu não vou abrir de carne de novo. Aí ele vem assim, gente. Olha. Ele vem assim, bem fechadinho. Tá vendo? Isso é feito o quê? Feito em forno à lenha? Feito em... Como é que é feito esse negócio aí? Então, me parece que sim. Às vezes, alguém... As pessoas... Alguns fazem no fogão à lenha. E alguns fazem no fogo. Coloca essa massa. Recheia com frango ou carne. Fogo o quê? Faz uma fogueira no chão? Não. É... No fogão. Ah, tá. Você falou fogo. Pensei que era estilo... Não, fogão. Estilo... Vamos ver isso aqui de quê que é. Pensei que fosse seu acampamento. Esse aqui é de... Ah, esse é de frango, gente. Esse é de frango. Deixa eu abrir. Esse é frango. E esse negócio preto é o quê? Ai, gente. Isso é passas. Aqui eles colocam passas em tudo. É passa no arroz. É passa na salada. É passa na passa. Você pode até inventar uma frase nova. Se tamales, passa. Ai, não. Eu gosto muito. Não é tamales. É tabueno. Eu sempre digo à menina. Tem tabueno. Verão é tamales. Não, não tamales. Tabueno. E geralmente vem de que sabor? Coco, chocolate, morango, baunilhas, frutas tropicais? Isso é salgado. Isso não é doce. Ah, tá. Isso é salgado. Então é de carne e de frango. E assim, recheado. Aí no Brasil eu não sei falar muito se tem. Não sei se tem algo parecido. E você vai provar isso aí pra você saber se tá bom, se tá ruim? Eu vou provar de novo, né, gente? Porque isso aqui já é o meu quarto. Ah, você já comeu isso aí hoje, moça? Já comi no trabalho. Hum, maravilha. Gente. E tá muito picante? Tá picante. Tem azeitona também aí, né? Uhum. Então esse você recomenda pro povo comer, né? Ah, sim. Eu gosto muito dos tamales. Tá bom, então. E os vídeos sobre os vistos? Você vai voltar a fazer quando, moça? Então, gente. Domingo. Domingo é o dia que eu gravo esses áudios dos vistos. Como domingo passado eu saí, porque nem tudo é trabalho. Eu saí, então não tive tempo. Mas eu acredito que domingo agora eu vou fazer esses vídeos todos de novo. E os respondendo os inscritos? Eu tô querendo ver se vocês me respondem as coisas, mas você não me responde, moça. Calma, mas respondendo os inscritos vai ser depois desse vídeo aí que vocês estão assistindo? Então. Aí o próximo é o respondendo os inscritos. Ah, tá. Tá bom, então. Então eu vou esperar. Vou te deixar comer aí, tá bom? Ai, tá. Obrigado, tá, moça? Pela sua atenção. De nada. Tchau. Tchau. Dá um like.